Aqui a vida é real, nós não brincar de ser bandido É fogo no X9, nós pipotos na larinha, cadê na lina, aventura É disso que ela gosta, se ela souber que eu sou bandido Ela senta na piroca, dá o penalti pro corrão, pra foder com os bandido Pra foder com os bandido Beca de bandido, tem que ter você Beca de bandido, tem que ter você Onde você tinha criminosa, que tá aqui com a roça Você tinha criminosa na vida Vem sua vagabundo, vem sua vagabundo É sempre lá pro seu vagabundo Vem sua vagabundo, deixa lá pro seu vagabundo Vem sua vagabundo, deixa lá pro seu vagabundo DJ Caola manda pra safadinhas Eu reinforcing a manhau Vem sua vagabundo Hoje você vai foder com o bandido Hoje tu da pra imaginar Depois da operação, elas aparecem I trocando osAC solte e vissas avançadas afa по sor fahreno os nap lại Traffosado 5x7 Marrentão igual o Mara, Billy 12 igual o Mestre Vou te assarrar de pressa, quero ver se tu conheço Novinha do Instagram, na favela que se põe Se tu acertar o calibre tu vai ser a mulher do x Morena joga essa rap na minha glock entrada Branquinha joga por cima, chave a glock entrada Deixa a porra da gente Que o piquinho malvado, dopa dopa da lâmpada Vai joga, vai joga, joga a bunda com os bandidos Vai na monta do passare, vem na ponte do passare Pois é bom mas não é bom Deixa eu estar em seu ligue, do vadia São José Virando paparazinha Sobre o seu bandido treinar e não afaio na missão Ela abutou na metrita pra fazer o sexo Guerreiro e mulher aqui na favela nós vividos Muita luxúria e poder nas formas de ouro Vai cavar vai achar ouro mas não vai achar mancada Meu seu santo me protege junto com carota pro mar É de uma favela dão, esse é o pique dos vilão Chama atenção foda-se o sonho Chama atenção foda-se Hoje a tropa é ringuinha Se foda-se com o de pendo você que eu só Fica cabelo inurejo Chama atenção foda-se Ela me liga a noite Fata planta um cubito Se troca, se maquia todo Chama atenção foda-se Chama atenção foda-se Quando é noite Chama atenção foda-se Tchau, tchau.